Sim, às vezes, inclusive, o pai é gago, o filho fica gago também. Eu não falei mais cedo da mãe que tinha depressão e a filha teve, que imitou? A gente vai aprendendo, vai modelando quem tem o problema, assim como a gente vai modelando alguém que tem uma qualidade. Agora, a gente pode fazer isso conscientemente. Deixa eu aprender o que funciona ao invés do que não funciona, né? Bom, falando um pouquinho sobre a questão de autoestima, sobre a questão de confiança, né? Também é um problema na nossa sociedade, né? Justamente por esses traumas, esses comparativos na infância, muitas vezes, nós começamos a acreditar que somos inferiores. Aí sim começamos a gaguejar, temos dificuldade de arrumar um namorado, uma namorada, de arrumar um emprego melhor. Achamos que sempre não estou preparado hoje ainda. Acho que não vão me achar tão convincente. Acho que não vão me achar tão bonito. Acho que vão ficar me olhando aquele meu problema. E aí a gente não consegue se desenrolar nada na vida bem, porque você sente que você não está preparado, né? E lembra que eu falei mais cedo, nesse curso? O que eu tenho para hoje? O que dá para eu fazer? Com o que eu tenho, né? Vamos supor que eu quero ser um vendedor, mas eu nunca fui um vendedor. Mas eu sei alguma coisa de venda. Com o que eu sei? O que dá para eu usar? Para eu começar? Com o que eu tenho? Com os recursos que eu tenho, eu posso fazer muita coisa. Então, a pessoa que está com baixa autoestima, com falta de confiança, na verdade, ela está com uma completa percepção errônea da própria realidade. Ela começa a acreditar que ela é inferior por algum motivo e ela age de acordo. Basta que ela acredite que ela pode, que tudo muda. A fisiologia dela muda, a energia, a postura dela frente aos problemas muda. E assim, ela consegue se desenvolver muito melhor na vida. Alguém aqui na sala tem algum problema de confiança, de autoestima? Tem alguma coisinha aí? Muito bem. Posso fazer uma terapia breve com você? Conta para mim uma coisa. Fala o seu nome para o pessoal. Meu nome é Igor Salles. Igor, você sente falta de confiança? Sim. Como que é isso? Cara, eu sempre tive muita baixa autoestima e confiança. Nunca tive muita. Até que eu conheci um pouco da hipnose. Quando eu conheci a hipnose, eu não tratei isso. Na verdade, o que eu fiz foi criar personagens para aquilo que eu queria fazer. Então, quando o personagem é desmontado, aí os meus problemas voltam. Ou seja, até quando você foi hipnotizar alguém na rua, você se imbuiu de um personagem que não era você para você se sentir desinibido. Sim. Mas isso não é autêntico, né? É, não é eu. Simplesmente, em um momento, o personagem cai. O personagem desmonta. Aí os meus problemas voltam. Você já sentiu autoestima alguma vez na sua vida? Mas você conhece pessoas que têm autoestima alta. E você acha isso admirável? Sem personagem, não. Não estou lembrando. E você acha isso admirável? Sim. Quando eu tocar a sua testa, todo esse trauma some. Todo esse medo. Você já resolveu muita coisa na hipnose. Não resolveu? Confirma comigo. Não resolveu? Você quer resolver mais isso? Então, quando eu tocar a sua testa, toda essa resistência que você tem vai sumir. Confia em mim? Um, três, dois, um. Isso. Quando você abre os olhos, você vai ver que sumiu. Um, dois, três, abre os olhos. Abre os olhos. Olha para mim. Tudo bem? Está mais tranquilo agora? Está bem equilibrado, né? Agora você se sente livre para poder atingir a autoestima, fazer a terapia de autoestima? Tirei o bloqueio todo. Percebeu que você está leve agora? Tem pessoas que você lembra agora, quando toca o seu ombro direito? Sim. Que tem autoestima elevada, que você poderia modelar esse comportamento? Tem. Bom, vamos definir que nível é essa autoestima sua. Ela está aqui, baixa, média. Se você, aqui autoestima alta e elevada, aqui média, aqui baixa. Com qual você se identifica? Entre aqui e os lados aqui. Aqui? Então, ela é abaixo da média, não é? Muito bem. Coloca a sua mão aqui nessa posição aqui. Aqui que é, né? A sua autoestima está aqui, não é? Muito bem. Olha fixamente essa mão. Percebe que aqui, onde está a minha, é o seu topo de autoestima. Nesse ponto aqui, você se sente muito capaz, muito forte. Nesse ponto aqui, onde está a minha mão, é o ponto onde você sente que você é muito capaz, é muito inteligente, é muito interessante, muito alegre, que você consegue usar os recursos que você tem, mentais, físicos ou financeiros, e que você tem ao seu favor. Você percebe que aqui, nesse ponto aqui, você atinge a melhor versão de você mesmo. A qualquer momento, eu vou dar um leve toque nessa sua mão, e ela vai começar a subir bem devagar em direção à minha. Essa mão vai subindo, e a sua autoestima vai aumentando. A sua felicidade, ficando bem feliz, bem motivado, bem confiante. Aceita ela, ela é sua. Ela é sua. Quando eu toco a minha mão, você atinge ela. Você se sente bem confiante. Você confia em você mesmo, porque você confia em mim. Agora. Isso. Enche de energia você. Enche de confiança. Você começa a se sentir muito capaz. Você começa a perceber que você é perfeito. Você pode realizar qualquer coisa. Olha pra mim. Isso. Tudo bem? Você se sente confiante? Você se sente muito confiante? A sua autoestima agora está aqui? Está aqui ou está aqui? Aqui. Está aqui? Então sobe ela mais um pouco, e vai para o 100%. Isso. Como você está se sentindo? Olha pra mim. Bem melhor. Bem melhor. Se sente confiante agora? Sim. Se sente autoestima? Toda vez que você bater a palma três vezes, assim, essa sensação aumenta. Você relembra dela. Você sente muito capaz. Sua fisiologia muda, o seu corpo muda, a sua atitude positiva muda. Você sente com muita energia para realizar qualquer coisa. Bate três vezes a palma. Tudo bem? Como você se sente? Muito melhor. Essa é a sua âncora. Bate mais três vezes, agora você vai sentir 100% melhor. E agora? Olha pra mim, como se sente? 100%. Parabéns. Palmas pra ele. Obrigado. Essa é a sua âncora. Repete ela, tá? Sempre, todo dia. Tchau, 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 tchau